E tem mais nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora o Brasil em Rede traz um alerta. Até 2050, os oceanos terão mais pedaços de plástico do que peixes. A estimativa está num estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos. Ele está presente em quase tudo. Justamente por durar tanto e ter baixo custo, o plástico é muito usado. Só que esse material, que deixa a nossa vida mais fácil, traz também prejuízos a longo prazo. Como boa parte desse plástico está sendo jogado nos custos d'água, e principalmente os plásticos mais leves, eles estão sendo levados pelos rios para os oceanos, tornou-se um problema mundial, a ponto de que a comunidade econômica europeia está tomando medidas drásticas agora por causa da quantidade de lixo no mar, que está causando uma contaminação geral, tanto da água do mar quanto dos animais que nelas vivem, de peixes, de mamíferos, de aves aquáticas. A ONU estima que 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos, provocando poluição das águas e morte de animais. Na semana passada, uma baleia morreu em uma praia da Tailândia, depois de ter engolido mais de 80 sacolas de plástico. Um material recolhido, que pesava mais de 8 quilos, impediu que a baleia ingerisse qualquer outro alimento nutritivo. Para esta especialista, a saída é investir em políticas públicas. Não há uma política que, primeiro, estimule a redução do plástico. Segundo, reduza o uso do plástico. E terceiro, que ele seja descartado corretamente. Não há, por exemplo, políticas públicas claras que estimulam a implantação de indústrias vírgidas, ou seja, indústrias que refiquem plásticos e fabricam os produtos deles, de forma a reduzir o consumo, inclusive, de material novo. Então, não há campanhas educativas. Trazendo o problema para o nosso dia a dia, medidas simples podem trazer grandes resultados na luta pela conservação do meio ambiente. O primeiro passo pode estar no consumo. Neste armazém, que fica em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, alimentos como o arroz, os grãos e até o molho shoyu, são expostos em vidros e vendidos a granel. Na parte dos hortifrutis, nada de sacos plásticos ou bandejas de isopor. Para levar os produtos para casa, o consumidor pode trazer um recipiente ou escolher entre os que estão à venda por aqui. Uma ideia que combina muito mais com respeito ao nosso planeta. A realidade que a gente tem hoje, especialmente aqui em Belo Horizonte, é a forma que a gente mais encontra, é que chega no final dessa cadeia, depois de toda essa etapa para cultivar esse alimento, sem uso de aditivo nenhum, sem uso de pesticida, na hora de entregar para o consumidor final, ele é colocado numa bandeja de isopor embrulhado num plástico filme. Eu acho que é uma questão de hábito. Eu acho que para todo mundo é válido, para o meio ambiente, para a gente, para a nossa casa, os próprios produtos orgânicos. Então, eu acho que é válido para todo mundo, principalmente para a nossa saúde.